Bom, gente, bom dia. Eu recebi o convite aqui da doutora Vanice de vir aqui apresentá-la. Até fiquei nervosa, falei, não sei, que me mandar com antecedência o seu currículo, porque, como colega, ela é uma fonte de inspiração aqui na casa, um motivo de muito orgulho, e é um enorme prazer estar aqui presidindo esse painel de um, no qual a doutora Vanice, que é Visiting Fellow no Human Rights Program da Harvard Law School, pós-doutorada em Administração pela FGV, doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, professora no programa de pós-graduação da UNESA, e o colega minha aqui na Procuradoria do Município, motivo de muito orgulho nosso, gosto bem de dizer e reforçar, que vai falar um pouco para a gente sobre as escolhas regulatórias e deferência judicial, uma nova fronteira. Obrigada, Fernanda. Vejam, amigos, nunca combinem o papel de mãe da noiva com quem vai falar. Não dá certo. A mãe da noiva não fala no casamento. E há uma razão de ser nessa experiência imemorial. Mas, muito bem, eu, como sou uma pessoa incauta, estou aqui combinando esse papel. Então, queria agradecer, primeiro, o impulso energético da Cristiana Fortini, que dizia, Vanice, vamos fazer esse evento, tem que acontecer. E a Cristiana é muito sedutora nas propostas e na energia com que ela patrocina as propostas. Então, tem que fazer acontecer, tem que fazer. Sim, senhora, Cristiana, vamos fazer acontecer. Mas é uma iniciativa muito feliz, porque, efetivamente, a questão de você reunir num evento, pela primeira vez, um conjunto só de mulheres que atuam na área de direito administrativo, isso é um marco histórico muito importante. Porque o direito administrativo é o direito do poder para a liberdade, já nos diziam. E o direito do poder para a liberdade, ele não pode ser monopólio de ninguém. Ele não pode ser monopólio de homens, não pode ser monopólio de mulheres. O direito do poder para a liberdade, que pretende ser isso, ele tem que começar inclusivo. Então, é muito significativo que a gente esteja reunindo num evento que diz respeito a este tema, mulheres que têm iniciado esta inclusão numa vida dedicada à coisa pública, à defesa do interesse público, à construção do que seja preservar isso numa sociedade democrática, isso é alguma coisa que a gente vem fazendo todos os dias, nas nossas faculdades, nas nossas aulas, em momentos como estes, que a gente furta do convívio da família, das nossas ocupações habituais, mas faz questão, porque a gente entende que este é o nosso papel, e é mesmo. Então, esse evento é um evento muito simbólico, sobre vários aspectos, e que ele seja inspirador para outras gerações que têm que continuar esse mesmo papel. Fico vendo aqui o depoimento da Carol, que extrai da mãe dela a inspiração para ser uma mulher que faz no campo do direito administrativo também. Então, vejam como isto realmente tem esse caráter iluminador. Então, é muito feliz para mim ter a oportunidade de estar fazendo isso, fazendo isso na minha casa, que a minha casa seja o lugar que recepciona esse tipo de iniciativa. Mas, muito bem, eu tenho um tema técnico a dar conta, vamos a ele. E o tema que eu escolhi, ele junta algo daquilo de que já se falou pela manhã, que são as escolhas regulatórias, o modo de formulação das escolhas regulatórias, e um outro tema ao qual eu venho me dedicando, que é a deferência para com as escolhas administrativas antecedidas de planejamento. Qual vai ser o nosso percurso? Tenho o hábito de iniciar as minhas intervenções dizendo onde quero chegar. E o nosso percurso hoje vai envolver breves considerações sobre a revalorização do debate em torno do processo de escolha pública, como o modo de formulação da escolha pública passou a ficar relevante. Outro dia, dava uma aula, e aí perguntava assim, quem estudou ato administrativo na faculdade? Aí todo mundo levantou a mão, estudei ato administrativo. Cinco elementos do ato administrativo. Aí eu perguntei, quem estudou processo administrativo? Aí já foi uma ou duas mãozinhas. porque este era alguma coisa que, se desse tempo no calendário, a gente falava uma coisinha. Mas há uma revalorização. O processo de formação da escolha está sendo revalorizado em vários segmentos no direito público. E na lei das agências não é diferente. E esse é um desdobramento natural e previsível de amadurecimento democrático. Se você tem amadurecimento democrático, você quer entender melhor como se formulam as escolhas públicas. As escolhas que digam respeito à orientação da sua vida, em alguma medida. Então, se democracia é governo em público, já nos dizia lá Bob, a escolha pública, especialmente a escolha regulatória, não pode escapar dessa lógica. E aí, por isso, o tema do processo decisório se revalorizou. Vou falar rapidamente, nessa altura já dispensada de muito disso, sobre o processo decisório na Lei 13.848, dispensada de muito disso pela síntese de pontos relevantes que as colegas que me antecederam trouxeram. E depois vou falar sobre como a ideia de deferência, e deferência para com a escolha regulatória, possa contribuir para uma coerência do sistema e um aprimoramento das escolhas públicas. Como eu disse, isso faz parte de um grande projeto de investigação que a gente vem conduzindo no grupo de pesquisa que eu coordeno na minha universidade, que é o NP Júris, mas, enfim, que eu creio que tem toda a pertinência na nossa cogitação. Muito bem. Sobre revalorização da escolha pública, por que a escolha pública se apresenta como um tema de consideração importante? O que é a escolha pública? A escolha pública é a conciliação de aspirações ilimitadas, todos nós queremos mais, e muito, e melhor, e mais qualidade. Então, a conciliação entre aspirações ilimitadas e recursos limitados. É a isto que se dedica o processo de escolhas públicas. E ele ficou mais relevante porque as aspirações ilimitadas são cada vez mais ilimitadas e mais diversificadas, porque as sociedades são plurais. Cada segmento que se identifica como tal tem as suas próprias aspirações. Cada formação de identidade gera novos grupos de interesse que têm as suas próprias aspirações, que pressionam o tal do universo das aspirações ilimitadas. E os recursos limitados são mesmo. Existe uma certa retórica de que isso é um mero argumento de bloqueio da administração, reserva do possível, isso não acontece. Gente, vamos pensar em recursos no seu sentido mais amplo. O recurso, hoje em dia, mais limitado, do qual a gente mais se ressente, é o tempo. Eu mesma brinco, quem já foi meu aluno já me ouviu falar, aí o dia de 36 horas eu ainda não descobri. Quem descobrir primeiro me diga onde tem, porque eu quero. não tem recurso mais ilimitado do que o tempo. E isto é uma verdade insuperável. Não é o administrador que é improbo, que veio com essa história de que o tempo é um recurso limitado. Ele é. E alguns recursos que a gente imaginava que não eram limitados, agora estão parecendo que são água. Quando eu era garota, criança pequena lá em Barbacena, não, quando eu era criança pequena no Meier, pô, água, água não vai acabar. Água é um recurso ilimitado. E, hoje em dia, cada vez mais se vê que não. É um recurso com o qual a gente tem que estar atento. Então, toda escolha pública, empreendendo essa conciliação entre aspirações ilimitadas e recursos limitados, ela envolve um trade-off, ela envolve uma troca. Olha, eu vou atender isso, e, portanto, não vou atender aquilo. Eu vou valorizar isso, e, portanto, eu vou secundarizar aquilo. E isso é particularmente sensível no campo das escolhas regulatórias. Quando você prioriza o desenvolvimento de uma determinada atividade com uma determinada característica ou perfil, você está secundarizando outra. Então, o trade-off estará sempre presente. E, no caso das escolhas regulatórias, você tem um elemento complicador, porque a escolha regulatória olha para frente. Ela está querendo condicionar o desenvolvimento de uma atividade. Então, é um trade-off que envolve a dimensão presente do interesse público e a dimensão futura. Eu estou fazendo um trade-off agora, que já tem efeitos agora, e isso terá efeitos no futuro, que eu tenho que antecipar, já ouvimos, e avaliar como é que isso vai repercutir na atividade regulada. Então, você tem, pelo menos, um triplo grau de avaliação que você tem que desenvolver. Quer dizer, é possível intervir? E essa é a pergunta mais simples, que é a pergunta relacionada à competência. É possível? Sou eu o agente competente? Tenho a delegação para isto? Esta é a primeira pergunta. Até disse que é a mais simples, mas nem sempre é tão simples assim. Porque, muitas vezes, os instrumentos legislativos que empreendem a delegação da competência aplicam uma cláusula vaga. Então, às vezes, até essa pergunta é uma pergunta complexa. Mas depois vêm perguntas mais difíceis. Aquele resultado regulatório que eu estou cogitando, afinal, ele é o desejável? Porque eu posso entender que esse resultado regulatório é o desejável. Induzir o consumo de energia para ser priorizado neste ou naquela área. Mas alguém dirá, não, essa não é a melhor alternativa na gestão dos recursos energéticos. Temos que ter... E, finalmente, nós temos uma terceira pergunta. Está bom, chegamos à conclusão de qual o resultado desejável. E a estratégia que eu estou cogitando? Essa estratégia é desejável? Ou é a estratégia própria adequada? Então, vejam que a gente tem várias indagações que têm que acontecer. E aí, portanto, valorizar a escolha pública. Como você dá resposta a essas indagações tão complexas? E esse ciclo, ou esse movimento de valorização da escolha pública, ele permite uma primeira proposição, que é a proposição de que compreender a escolha regulatória hoje exige reconhecer um lugar especial para o ônus de justificação. E era sobre isso que falavam as colegas que me antecederam. A análise de impacto regulatório tem a ver com o ônus de justificação, o desenvolvimento da consulta pública, o diólogo que se empreenda com os seus resultados. Tudo isso tem a ver com este investimento no ônus de justificação. Então, esse é o fenômeno que a gente tem hoje novo. Valorização da escolha pública e valorização do fenômeno de justificação. que, embora, amigos, ah, Vanice, pelo amor de Deus, isto está na letra da Constituição desde que ela foi promulgada ainda em 5 de outubro. Ok. Mas a nossa compreensão também do que deva ser justificação está mudando muito. E isso tem a ver com sociedade do conhecimento. Quando a gente tem mais capacidade crítica, o ônus de justificação tem que ser maior. Pensem num exemplo doméstico, e já que estamos num evento feminino, todas nós, assim, já o experimentamos. Quando os filhos são pequenos, não faça isso. Por que não? Porque se sou sua mãe, estou falando. Este é o argumento máximo. O ônus de justificação exercido no seu mínimo. Aí, quando ele vai ficando adolescente, aí já dizem, mãe, mas você não vai me explicar? Isso não é justo. Aí já começa a haver uma exigência maior de ônus de justificação. Até que chega naquele ponto, acho que daqui eu e a professora Weider, que já experimentamos, chega aquele ponto em que a gente diz, olha, minha filha, não faça isso. Ah, mãe, vou fazer. Aí, veja, professora, o ônus de justificação da negativa não tem, não é? É uma coisa extraordinária. A gente passa a ter um ônus de justificação. Olha, minha filha, não faça isso, por isso, por isso. Ah, mãe, vou fazer. Aí ela está exercitando a autonomia e a independência, de que nos falava a professora Maria Sílvia no início. Enfim, então, essa é a primeira proposição. Sobre a Lei 13.848, o que ela nos trouxe? E aí estou só fazendo uma amarração muito... Enfim, sintética de tudo aquilo que nos foi dito. Ela trouxe a necessidade da apresentação dos pressupostos de fato de direito, que não é novidade nenhuma, já estava na Lei do Processo Administrativo, isso não surpreende em nada. Ela trouxe a análise de impacto regulatório, sobre a qual já foi referida, mas ela deixa uma brecha, que é a possibilidade da substituição por um documento técnico. Então, vejam que a lei investe no ônus de justificação, mas deixa uma porta de saída. olha, tem que fazer, mas, se não der, faz um outro negócio, que é aqui uma nota técnica. É bem verdade, como eu disse, ela investe no ônus de justificação, porque ela amplia o conteúdo exigível dessa justificação com o mecanismo da consulta pública, ampliando, portanto, o universo de stakeholders que vão se envolver nisso, para mapear, a rigor, os dissensos. E aí mapear os dissensos, aqueles que são suscitados por aquelas perguntas a que eu me referi um pouco antes. O dissenso sobre as alternativas técnicas, porque podemos ter, e o dissenso sobre as alternativas estratégicas. Porque, como as matérias, hoje em dia, são mais complexas, o campo, tem certeza, é mais amplo. Qual é a melhor alternativa estratégica para a gestão disso ou daquilo, dos serviços de telecomunicações? Isso vai ficando cada vez mais complexo. Então, é interessante a gente perceber que a lei reconhece, em boa medida, que o dissenso é um componente importante para o processo de formação da escolha pública. Olha, a escolha pública envolverá equacionar dissensos, considerar os dissensos e formular uma solução. A lei traz um diálogo, aí esse é um traço novo. Ok, a consulta pública e a análise de impacto regulatório têm que acontecer. Mas ela vai e diz expressamente que o agente decisor, que é o conselho, tem que se manifestar em relação a essas duas coisas. Então, ele tem que se manifestar em relação aos aspectos que foram trazidos pela análise de impacto regulatório, o que é intuitivo, mas não era expresso. É intuitivo. Você tinha que fazer a análise de impacto regulatório. Era para isso informar a decisão. Mas agora, mais do que ele dizer que ele tem que se manifestar especificamente em relação àquelas dificuldades que foram trazidas pelo estudo. E também, no caso das consultas públicas, aquilo que seja aportado por quem participa tem que ser objeto também de resposta pela administração. O que é um elemento importante para incentivar o engajamento. Eu, quando fiz minha pesquisa de pós-doc na escola de administração, e trabalhava também o tema do direito fundamental, não a boa regulação, mas a boa administração, eu já dizia, um componente importante para gerar o engajamento é que as pessoas saibam a regra do jogo. Por que eu vou me mobilizar em um tema altamente técnico e complexo? Para trazer ponderações para o processo decisório da agência X, se depois eu não sei se ela vai me responder alguma coisa, vai considerar, vai trazer um mínimo elemento. Então, nisto, a lei avançou, na medida em que ela diz que é preciso que a administração dê este feedback. Então, aqui trabalha com um mecanismo de incentivo. Então, ainda que a lei não tenha trazido elementos fulgurantemente novos, ela avançou um pouquinho e sinaliza para uma necessária sinergia entre esses elementos. A análise de impacto tem que vir, mas você tem que se manifestar antes de decidir. Olha, a consulta tem que acontecer, você também tem que se manifestar, a consulta tem que ser, a análise de impacto tem que ser disponibilizada antes. Então, ela trata esses componentes de maneira mais orgânica, de maneira a gerar essa sinergia. E remete, portanto, a escolha pública a um acervo informacional, um conjunto de informações técnicas e de expectativas da sociedade e tudo mais, um acervo informacional que se constrói a partir de contribuições que são internas e externas à agência. E que permite, portanto, neutralizar, mitigar as incertezas. Porque isso é o máximo que a gente pode pretender. A gente não pode pretender. Aquela ideia de que a administração pública tem a resposta correta, que é uma única resposta correta, e que é uma bala de prata, e que ela vai desferir, vai matar o problema, isso não existe mais. Especialmente no campo das escolhas regulatórias. A vida é muito mais complexa do que isto. Então, acho que esta é algo em que a lei avança. Reconhecer que é preciso construir esse acervo para reduzir as incertezas. Isso não vai ser garantia de sucesso, mas é claro que é um apontamento que favorece o sucesso. O receio sempre presente, e já foi externado aqui pelas colegas que me antecederam, é que esses elementos técnicos, por exemplo, relacionados à análise de impacto regulatório, não venham. E não viriam, gente, por muitas razões. Temos as razões menos nobres, que todas sabemos quais sejam, mas também tem as razões que são da natureza de como funciona a administração pública. Então, a administração pública tem ainda receio de trazer este vasto acervo informacional. A cultura na administração pública não é a cultura de declinar as suas mazelas. A administração pública não quer fazer DR no processo. Ela não quer dizer, olha, eu não tenho quadro técnico, eu não tenho não sei o quê, por isso eu não tenho informação. Ela não quer fazer isso. A administração, portanto, o mundo da... Fico me lembrando da administração paralela do Gordilho. Nada tão real quanto aquilo. O mundo da administração pública é muito diferente do mundo do processo. Então, muitas vezes, me lembro de um exemplo que eu já andei declinando e que me vem à cabeça, em particular, pela presença do querido colega procurador, doutor Alexandre Neri, que, na época da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu era procurador-geral no município do Rio de Janeiro e eu era secretário de administração. Aí tinha lá aquele negócio, tinha que fazer a declaração do ordenador, que a despesa é compatível e tal. Ninguém fazia aquele negócio. Todo mundo estava esperando, um dos dois procuradores, que era agente político, fazerem uma. Então, ligavam diuturnamente para mim, para o doutor Alexandre, para saber, já fez a declaração de ordenador? Aí a gente ainda não tinha feito, por qualquer razão, não tinha se posto. Não, ainda não fez. E era uma frustração geral, porque todo mundo queria ir na nossa cola. Até com o momento que eu disse ao Alexandre, vamos fazer esse negócio, porque senão é uma angústia geral no secretariado. Então, enfim, as razões pelas quais a administração não decide ou decide, elas, eventualmente, não vêm ao processo, porque é conhecimento incompleto, parcial. Ela está sendo chamada a decidir imediatamente. Então, existem razões nobres também pelas quais ela não decide. E aí, então, uma segunda proposição que eu quero fazer nessa minha intervenção é sobre a importância de a gente construir uma interpretação dessa lei que favoreça esse enriquecimento do processo de formulação da escolha regulatória. Está bom que ela deixou a porta de saída, mas vamos pensar a lei com um pouco de engenharia criativa de modo a que a gente reconheça algum estímulo para o gestor. Não, está bom, eu vou enfrentar as dificuldades de fazer uma análise de impacto regulatório bem feita porque eu tenho a expectativa de haver este benefício. Porque o mundo é assim. E esse é um campo que não dá para você operar exclusivamente na coerção. Olha, se não fizer uma análise de impacto regulatório bem feita, vai ficar de castigo. Não tem como. O que é uma análise de impacto regulatório bem feita? Então, não dá mais para a gente operar exclusivamente na coerção. O universo de situações possíveis é muito amplo para a gente conseguir dar uma resposta coercitiva para todas elas. E aí, portanto, a gente precisa trabalhar, a meu sentir, em mecanismos de incentivo. E aí, por isso, a ideia, a pregação a que eu venho me dedicando, que é a pregação sobre deferência. E aí, por que pensar em deferência para com as escolhas regulatórias? A ideia de deferência no direito brasileiro ficou muito tisnada de uma carga negativa por conta de períodos históricos em que deferência significava vedação à crítica, vedação ao controle judicial. Não é o caso das colegas que estão aqui compartilhando a mesa, mas é o meu e da professora Veida. O mérito do ato administrativo é insuscetível de controle. Era o que a gente aprendeu na faculdade antes da Constituição de 88. É claro que... E aí, portanto, com uma Constituição de 88 redemocratizada, em que se apontam compromissos valorativos para a administração, não basta mais o critério do sujeito. Se foi a administração que decidiu, é intrinsecamente bom e incontrolável. Isso não subsiste na Constituição de 88, porque a administração tem que decidir e tem que decidir de acordo com os compromissos finalísticos que a Constituição lhe traçou. Então, o critério não pode ser mais este. E aí, portanto, é preciso que a gente se afaste um pouco dessa lógica. Não, deferência não pode, porque deferência não significa necessariamente não controlar, mas pode ser uma aproximação de controle que seja mais respeitosa com a escolha. Quando você diz que sou deferente para com as posições de fulano da professora Maria Silvia Zanello, é porque eu tenho, em princípio, respeito pela escolha doutrinária, interpretativa que ela desenvolveu. Então, é nesse sentido que eu venho trabalhando a ideia de deferência, como uma aproximação, em princípio, respeitosa, mas que não veda o controle. E aí, por que pensar em deferência para com as escolhas regulatórias? Porque, no campo da regulação, você tem que conciliar duas coisas que são igualmente relevantes, que é a aplicação da expertise e a estabilidade regulatória. Porque, se não houver um mínimo de estabilidade regulatória, os agentes econômicos, os agentes que estão envolvidos naquele segmento regulado, não conseguem se programar. Então, é preciso... Quer dizer, pensar em deferência pode abrir oportunidade para que você trabalhe tanto a expertise quanto a estabilidade regulatória. Quer dizer, se a aproximação de controle for uma aproximação respeitosa para com a escolha da administração, isso favorece a estabilidade regulatória. E, portanto, isso cria um sistema de incentivos para o setor regulado. E sistema de incentivos também é um componente importante quando você pensa em atividade regulada. A excessiva intervenção judicial que a gente hoje vivencia, ela compromete a necessária estabilidade regulatória. E aí, portanto, é preciso a gente pensar uma solução de equilíbrio. Lá o justo meio aristotélico, para que a gente possa avançar no campo da regulação. Sintetizando aqui nesse quadro, algo que vem sendo objeto de nossa cogitação já há dois anos, você pode pensar em critérios que determinem uma aproximação judicial diferente a partir de pelo menos duas espécies. você pode pensar em um critério epistêmico, ou seja, onde você vai fazer a análise de todos os componentes que levaram àquela determinada decisão. E aí, se aqueles componentes se apresentam de maneira praticamente sustentável, tecnicamente sustentada, à congruência, etc., etc., você, então, reconhecerá uma aproximação diferente para com a escolha regulatória. Esse é um método que tem vantagens e desvantagens. Ele leva à análise mais aprofundada, é claro, da escolha. Mas, nos campos técnicos de que a gente está falando, ele gera uma dificuldade enorme. Porque eu não sei se o juiz de família, que está tirando as férias do juiz de fazenda e que se vê chamado a fazer o controle de um ato regulatório de alta complexidade, terá a condição de aplicar o critério epistêmico e dizer, ah, D vezes Q, então sou deferente. Em contrapartida, se apresentam os critérios de natureza objetiva. Olha, vamos, então, investigar o seguinte. Primeiro, o critério mais simples, Chevron, lá da clássica teoria norte-americana. Existe a delegação? Se existe a delegação, eu empreendi a opção e vamos embora, vamos respeitar a opção do legislador que foi transferir para este agente a escolha regulatória. E há um outro critério que é um critério que vem aparecendo com mais frequência, que é o critério da capacidade institucional, que parece estar abrangido no critério objetivo de delegação de competência, mas não, porque ele é um tico mais sofisticado e mais rico. Para ilustrar, eu trouxe dois precedentes no tema que envolvem justamente a aplicação dos dois critérios. Um deles é essa DI 4874, que envolvia uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que era a resolução da diretoria colegiada número 14. O que dizia a resolução da diretoria colegiada? Olha, não pode utilizar, proibiu a utilização para produzir cigarros, etc., de substâncias flavorizantes, que davam sabor, perfume, etc., proibiu ao argumento de que isto induzia a utilização do cigarro, particularmente em relação aos jovens, e com isso havia riscos ponderáveis para com a saúde. Muito bem. A discussão se estabeleceu no STF a partir, eminentemente, do critério objetivo. Tem ou não tem competência à agência, e o que se discutia era basicamente os dispositivos da lei criadora da Anvisa que elencavam quais eram as competências da agência. E aí diziam, não, isso é um exercício de cautela, um poder geral de cautela da agência, não é, etc., etc. Então, um critério basicamente de competência. O caso Chevron, que é o clássico da literatura americana, foi evocado expressamente pela ministra Rosa Weber, que era a relatora do caso. Tenho minhas dúvidas se o critério Chevron foi aplicado 100% na sua acuidade, mas a discussão era essa, era uma discussão a partir do critério objetivo da delegação de competência. Houve intensa controvérsia, o julgamento terminou empatado, o ministro Luiz Roberto Barroso se deu por impedido para funcionar, porque funcionara quando advogado, portanto, eram dez ministros julgando, cinco a cinco, e aí dizia o ministro Marco Aurélio com o seu estilo, então decidimos que não decidimos, porque eles não sabiam como proclamar o julgamento de uma ADIM de cinco a cinco. E aí lembraram-se que havia uma norma regimental que dizia que, no empate definitivo, prevaleceria a tese contrária à tese suscitada na demanda. E, portanto, se a demanda apontava a inconstitucionalidade da resolução, empatar, afirmaria a constitucionalidade da resolução, mas sem efeitos vinculantes. Aí é que dizia o ministro Marco Aurélio que decidimos que não decidimos, porque é uma demanda de controle abstrato. Nós dissemos, então, que é constitucional, mas não tem efeito vinculante. Então não decidimos nada. E ele tinha a sua dose de razão, porque a demanda não terminou, quer dizer, terminou, ok, mas imediatamente, como decidiram que não decidiram, e não começou a sobreviver nos TRFs. Se não me engano, foi no TRF 4 que já veio uma decisão pronunciando a inconstitucionalidade de novo da resolução da diretoria colegiada. E aí, vejam, quer dizer, aplicou-se o critério objetivo e a questão da estabilidade regulatória não se alcançou, porque decidiram que não decidiram. O segundo caso que eu queria trazer à consideração é o recurso extraordinário 657, 718, que é de medicamentos sem registro na Anvisa. Aqui, o argumento de capacidade institucional veio mais. Olha, a Anvisa detém, porque não havia dúvida no ponto da competência, o ponto da competência em si estava vencido. A dúvida era sobre o acerto técnico da decisão. E aí, então, o que se dizia? Olha, ela tem a capacidade institucional, portanto, vamos reconhecer que a análise, em princípio, cabe à Anvisa. E aí, o Supremo Tribunal Federal enunciou lá a tese, dizendo que o Estado não era obrigado... A tese é de repercussão geral, é um recurso extraordinário com a RG. O Estado não é obrigado a fornecer medicamento sem registro, salvo situações que ele mesmo elenca, mas o registro tinha que ter sido solicitado, o período para apreciação pela agência tinha que ter se exaurido, etc., etc., etc. Muito bem. Então, vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal, diante da dificuldade da matéria, já anda flertando com critérios para reconhecer deferência. A dificuldade dele está em entender qual critério, em definir qual critério. Porque, vejam, se de um lado o critério objetivo parece o critério menos oneroso, delegou ou não delegou. De outro lado, a tentação de poder empreender uma análise de mérito do ato regulatório é muito grande. Então, fechar-se só no critério objetivo está aparecendo muito. E aí, portanto, há uma certa hesitação. Não, vamos, então, trazer o critério da capacidade institucional. Mas há um risco na maneira como o argumento da capacidade institucional está sendo trazido. Porque, vejam, no caso do medicamento de alto custo, o que se dizia era o seguinte, olha, porque a Anvisa tem capacidade institucional. E aí percebam, amigos, que isso, em alguma medida, é voltar ao velho critério antes da Constituição de 88, que é o critério do sujeito, legitimação pelo sujeito. Antes da Constituição de 88, o sujeito legitimado era a administração, fosse qual fosse a escolha. Então, porque é a administração que decidiu ou não controlava. Depois da Constituição de 88, você dizer que capacidade institucional existe e está aplicada porque é a Anvisa, é meio que voltar ao mesmo critério. Quer dizer, não basta ser a Anvisa, é preciso que seja a Anvisa que, em tese, tenha capacidade institucional, mas que a capacidade institucional tenha sido aplicada. É preciso que você identifique os indícios de aplicação desta mesma capacidade institucional. Por isso, eu acho que a gente pode e deve caminhar, voltando ao sistema da Lei 13.848, a gente pode, na minha percepção, deve caminhar para uma interpretação que sobrevalorize este processo de construção do acervo informacional e associe às decisões regulatórias em que ele foi observado o signo da deferência. Estas têm que ter um valor adicional, estas têm que ser particularmente relevantes, e o ônus argumentativo para você atacar uma escolha antecedida de todo esse processo de construção do acervo informacional com as informações internas e externas tem que ser muito maior. Então, reconhecer deferência para com essas escolhas parece uma construção de interpretação que vai induzir o administrador, porque se ele quer estabilidade regulatória e se percorrendo aquele íter, ele consegue estabilidade regulatória, isso vai ser um elemento de incentivo. Vou construir a minha decisão pelo mecanismo mais oneroso, porque isto vai me dar uma garantia maior de que ela prevaleça na hipótese de controle. Então, qual é a minha compreensão de interpretação que seja possível alinhada com isto? Penso que a Lei 13.848, quando ela disciplinou o processo de decisão regulatória com esses elementos, trazendo esses elementos da análise de impacto regulatório efetivamente desenvolvida, da consulta pública, do diálogo dos agentes decisores com todos esses inputs que vêm, quando ela disciplinou isso, ela permite uma presunção de prevalência ali da capacidade institucional e da sua aplicação. Quer dizer, quando a decisão se constrói daquele jeito, eu posso presumir que a capacidade institucional que a agência detém em abstrato foi aplicada no caso concreto. Porque este conjunto de iniciativas, ele externaliza evidências de aplicação dessa capacidade institucional. Porque eu não só trouxe os elementos, como eu os meus, recebi os de fora e dialoguei com eles. Disse por que se aplica, por que não se aplica. E aí, portanto, você pode reconhecer esta presunção de aplicação da capacidade institucional e reconhecer deferência. Esta escolha regulatória, em princípio, é destinatária de uma aproximação judicial particularmente diferente. Vantagens desta proposição, a meu sentir, ela induz o aperfeiçoamento da escolha regulatória. Porque se o processo for desenvolvido na íntegra com todos os seus componentes, por mais penoso que seja o processo, mas é de se supor que o resultado regulatório é melhor. Então, ela induz o aperfeiçoamento da escolha regulatória. Ela não aposta em uma capacidade institucional em abstrato, que a gente sabe que, às vezes, só existe em abstrato. Não existe em concreto. Ou porque os meios não foram dados à agência, ou não existe em concreto na escolha regulatória em concreto, porque havia outros interesses. Então, induz o aperfeiçoamento da escolha, não aposta em uma capacidade em abstrato, e ela diminui o custo de transação da decisão judicial. Porque isso também é um elemento que a gente precisa saber trabalhar melhor. O judiciário, chamado a empreender o controle dessas escolhas de alta complexidade, de um lado, ok, eu tenho a caneta. mas, de outro lado, eles também reconhecem, eu não tenho essa expertise. Dependendo do que eu disser aqui, isso pode dar uma pane no sistema elétrico. Amanhã ou depois, eu sou responsável por uma crise no sistema elétrico. Então, assim, de um lado, ok, um certo espaço de poder, mas, de outro lado, não são ingênuos, não são desavisados, são pessoas ilustradas, inteligentes, com senso de responsabilidade. Então, construir um critério que diminua o custo de decisão é uma contribuição importante para a gente, como academia, dar. Olha, você tem guidelines, você tem uma matriz de decisão que te dá conforto. Você não negou a jurisdição, porque você está examinando, verificando se o percurso decisório, o percurso decisório completo, o percurso decisório ótimo, do ponto de vista da Lei 13.848, foi desenvolvido. E, porque ele foi desenvolvido de modo ótimo, você se sente à vontade de dizer que a minha aproximação é diferente. Porque a estrutura que tem a competência para essa análise se manifestou e se manifestou de modo completo. Então, diminuir o custo de transação da decisão judicial também é um elemento importante de a gente considerar, para ter um método que permita a conciliação desses vários vetores do sistema. O sistema admite o controle. A gente não pode... Não, então, a decisão regulatória é insuscetível de controle. A Constituição não contempla essa possibilidade. E, finalmente, essa proposição, penso, contribui para a desejável estabilidade regulatória, que é algo que todo o sistema pensa. E aí, quer dizer, numa visão macro, isso pode contribuir para o fortalecimento do sistema regulatório como um todo. Penso também que essa reflexão, aliás, devia ter dito isso ao início da minha fala, mas, enfim, disse a professora Maria Silvia, com absoluta adequação, que esta é uma lei que se aplica especificamente às agências federais. Está certíssima. Mas a gente precisa pensar no aperfeiçoamento do processo decisório da administração como um todo. E até que ponto este modelo pode se aplicar à administração como um todo é um exercício que a gente pode perfeitamente fazer. Esse pode ser um experimentalismo em estruturas que têm determinadas características, mas a gente deve monitorar essa experimentação para pensar num sistema parecido na administração como um todo. Não é porque as agências reguladoras em tese são um centro de inteligência que a direta seja um centro de desinteligência em relação ao qual nada se possa esperar. Muito ao contrário. E aí, se a gente pensa no sistema como um todo, se a gente tem uma visão macro, a ideia da regulação é você criar mecanismos que permitam resposta técnica, adequada, rápida, abertura à realidade e pensamento compatível, já dizia o Rodrigues Aranha Munhoz, que permita isto tudo. Quer dizer, se a gente cria um sistema que trabalha a partir deste diálogo e permite a estabilidade, estaremos atendendo aquilo que é o objetivo geral do sistema regulatório. E podemos criar uma solução que seja transponível depois, guardadas as devidas proporções, evidentemente, para a administração direta. E aí vem, do outro lado, a angústia. Ah, mas precisamos melhorar, precisamos dar resposta rápida, precisamos aplicar já, precisamos transformar. E aí eu concluo a minha intervenção com a frase da Ginsburg, que está aqui nos acompanhando, Ruth Ginsburg, já que o evento é feminino. Dizia a Ruth Ginsburg, mudanças reais, mudanças duradouras, elas acontecem um passo de cada vez. Muito obrigado. Obrigada. 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 Eu queria parabenizar a doutora Vanice pela excelente exposição. Foi uma aula, um prazer enorme estar aqui. Eu queria abrir aqui a possibilidade de formulação de perguntas. Alguém gostaria de formular alguma pergunta? Ninguém? Bom, então podemos encerrar. voltamos às duas horas da tarde. E um bom almoço, um bom recesso. Obrigada.